O setor de serviços no país avançou 1,1% em julho e atingiu o índice mais alto desde novembro de 2014. As atividades ligadas ao turismo foram o destaque, como hotéis, restaurantes e transporte aéreo. Foi o terceiro resultado positivo seguido. Julho também registrou crescimento em comparação com fevereiro de 2020, quando o setor ainda não tinha sido afetado pela pandemia de covid-19 e teve alta no acumulado do ano, 8,5% a mais do que no mesmo período de 2021. Dentro do setor de serviços, uma das atividades que mais cresceram foi a de transporte aéreo. De janeiro a julho deste ano, o setor teve alta de 46,6% em relação aos sete meses de 2021. As atividades turísticas como um todo, incluindo hotéis e restaurantes, neste período tiveram um aumento de quase 42% em relação ao ano passado. A queda constante nos casos de covid e a chegada das férias escolares influenciaram positivamente o transporte aéreo. Nossa missão agora é continuar esse crescimento e ultrapassar esses índices pré-pandemia, conquistando uma das melhores temporadas de verão de todos os tempos para o setor. O passageiro já consegue notar a mudança nos aeroportos. A quantidade de pessoas viajando aumentou bastante, principalmente nesse final de ano, tanto é que os guichês estão bastante lotados. Acho que é o próprio momento mesmo, assim, que já começou a sair mais. Nessa conta, também entram as atividades em portos e rodovias e o transporte de cargas, com avanço desde outubro do ano passado. Já as atividades ligadas à informação e comunicação conseguiram se recuperar em julho, após variação negativa no mês anterior. O setor de serviços alcança, em julho de 2022, o maior patamar desde novembro de 2014, quando alcançou o ponto mais alto da sua série histórica. O setor de serviços alcança, em julho de 2022,